paz deus irmão boa noite para todos depois de um serviço irmão aqui na casa da mãe cheguei aqui a mãe fritando mandioca irmão santo deus lá a dona maria lá lá minha sobrinha também a maria maria também nome dela a bruna aqui na casa só comendo aqui tudo lá lá Adriano ligando aqui irmão Adriano vai esperar um pouquinho agora então irmão só comendo mandioquinha santo deus lá ó olha vem aqui para estourar um joquinho com nós frita hein nossa gente precisa conhecer a dona Maria também comentaram lá a dona Maria é uma mulher pessoa é dona Maria olha aqui ó minha mãe Maria ó comendo mandioca falou lá mandioquinha frita ó aqui já tá no jeito na panela e ó aqui ó fritando mais umas mandioquinhas aqui lá a Bruna lá tá até passando marca mandioca até ó aqui ó a Mariazinha é Maria também Maria Eduardas daqui Eduarda ó essa daqui é a Maria Fernanda Maria também lá comendo mandioquinha também aqui é todo mundo comendo mandioquinha 3 Maria irmãos é a minha mãe e a minha mãe e e as duas netas Maria então totalizando 3 Maria as as 3 estrelinhas Maria turmada fala aí e aí estamos aqui comendo mandioquinha aqui ó cada mãe agora são 5 e 43 eu cheguei de serviço agora de pouco aí eu desci aqui na direto na passeio porque na casa da mãe da Bruna ali e agora e na casa da mãe que tô comendo uma mandioquinha frita aqui senhor do céu e aí daí o tocha ligou para nós ali né eu assanhei ele também que tô comendo mandioca frita que ele falou nossa é muito bom demais aí que a hora nós se reúne tudo junto e nós come se deus quiser né tá bom Deus abençoe muito vocês bom tchau e Mariazinha tá com vergonha não Mariazinha Mariazinha Mariazão viu né chama assim as duas aqui uma é uma é Mariazinha e a outra Mariazão